Ai, isto sim! Olha aí! Ui, que altura! Ui! Não é isso! É muito grande! É muito grande! É muito grande! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Estou! Estou aqui! Olha aí! Olha aí! Opa! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui, professora! Estou aqui! Está polícia! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Eu não tenho que ir para o pão. Eu não tenho que ir para o pão. Eu não tenho que ir para o pão. Tchau. 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 Calor. Tchau. Isso é uma nova espacial pã. Não, mas olha. É controlada. A parte pior é a mesma tipo, a parada e a brincadeira. Para mim não. A parte pior é arrancar. A ti? É porque tu ou anda para a frente um pouco. Ou liga a moto e anda para a frente. Quase uma nave espacial. Uma pessoa pode me tirar as mãos da moto. Sinto quanto ela está ligera. Ok? Já viste os bichos manualmente estranhos? Já? Já viste? Já. As casas em Marealha? Não? Não? Não está em primeiro. Mantém Перê em Nova, Ponte. É uma porta. É bom, ponte. Estão os pontos de pé em gente já tem um aí? Ah, pode, pode. Ah pois é! Aperenta! 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 Estão a habituar-nos, se calhar, não é? Estão a habituar-nos, se calhar, não é? Um pescoço. Exato. Estão a habituar até para aprender a arrancar super pressa. Estão a ver? Fui fácil. Fui fácil, porque queres pôr os pés para a frente e não conseguias. Não é? Estou a bater bala, depois a praia. Estão a bater bala, depois a praia. Estão a bater bala, depois a praia. Estão a bater bala para também. Estão a bater bala, depois a praia. Estão a bater bala. é quem pode dar é o outro é é se for a manhã empenada, isso aqui está fácil é é é é é é é é é vamos vamos mas é doutor Coisa, será que existem uns pousapés com que fica o pousapé aqui? se o ponto de pé ficasse aqui, a minha perna já podia estar aqui se o ponto de pé ficasse aqui, a minha perna já podia estar aqui é 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 e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.